Erva! Mas não morra! Eu tô sem erva! Fala essa porra! Fala essa porra! Isso o que, meu irmão? Desculpa aí, desculpa aí! Sou polícia, porra! Que esculacho é esse, meu irmão? Ah, eu tô sem erva! Apologia às drogas! Sabe que eu me amarro no som de vocês, porra? Cala a boca, cruzeiro! Só pra deixar tocar essa música! Soltar aí! Tão bolzão pra mim aí, ó! Sucesso! Sucesso! Bate na sola do pé! Bate na sola do pé! Bate na sola do pé! Não brinde na coral do ar! Bate na sola do pé! Bate na sola do pé! Bate na sola do pé! E na cara do mar! É a carga do Billy Popadão! Papagão, soco no rio, na paratara de força de mão É a tua partida no PM, papagão Soco no rio, na paratara de força de mão Eu acho que tu é um sujeito, mando um palco para o teu espeito Se te der inconveniente, quero todos os teus dentes Me tem cara de bandido, que alemone o ouvido Mas se tu não tem flagrante, eu arrumo o bruxo de espanha Eu sou mal, eu sou cruel, eu papo sem deixar mar Essa é a batida do PM, papagão Soco no rio, na paratara de força de mão Essa é a batida do PM, papagão Soco no rio, na paratara de força de mão É bater meu passaporte, minha guarda e meu orgulho Foram olhadas a batalha, de perto do bagulho Não adianta de roubar, exame de corpo dele Eu joguei o meu puxado, tô fechado no ferido Bate na sala do PM, bate na sala do PM Bate na sala do PM, bate na sala do PM E na cara do mané Bate na sala do PM, bate na sala do PM Bate na sala do PM, bate na sala do PM E na cara do mané Bate na sala do PM, bate na sala do PM Bate na sala do PM, bate na sala do PM Bate na sala do PM, bate na sala do PM E na cara do mané Bate na sala do PM, bate na sala do PM A conexão é o gerado com esses caras aqui, ó Comunidade de indivíduos Esses caras são referentes, agora nós Ei, você não tá fechado, por isso é muito guardido Tô fechado, você não... Ih, é uma zoeira, porra! E você não vai bater, tem que ser outro velho Assim, enfim, enfim, rapaz Aí, você é uma... Mais uma, eu tô sem Eva Deu para dar, eu tô sem Eva Vai, você! Aí, você é uma... Os torremos a batalha de Almas Praja por semana Lá cerca não acaba, magnífica Quem não me diz que só sai do meu Se eu tiver um bateado, vou botar no seu dedo Vou botar a cabeça, venhando bem Escolando uma erva no teu nome, amém Só quando o cara vai ficar em coragem Eu vou matar o seu dano, eu vou botar o seu dano Eu tô sem erva Eu tô sem erva Eu tô no fundo Eu tô sem erva Eu tô sem erva Eu tô no fundo Eu tô no fundo Eu tô no fundo E se eu tiver um bateado, vou botar o seu dano É hora de gastar a sua calcinha É uma vítima que sou caixinha Se eu ver um bateado, eu vou botar o seu dano Eu sou da Si, eu vou botar o campo E a nua por eu vou botar o seu dano Eu sou da Riva Tinha Eu tô sem erva, faz a voar, eu tô sem erva Eu tô sem erva, faz a voar Eu tô sem erva Eu tô sem erva, faz a voar, eu tô sem erva Eu tô sem erva, faz a voar, eu tô sem erva Nós, nós, nós não podemos errar, nós temos tudo bem Caralho, 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 dos jogadores,ados em mim Obrigado! 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 Obrigado!